Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar o que? A Glambox do mês de novembro Não sei se dá pra ver por causa da luz, como sempre, ó Essa aqui foi em parceria com, acho que é o blog, né? Garotas Estúpidas, ó Essa aqui E eles falaram que ia ser a Glambox ia ser com produtos de mais de 150 reais E, gente, eu tô apaixonada por tudo, vocês vão ter noção Então, ó, chegou ontem, né? Dia 23 Hoje é dia 24 que eu tô gravando pra vocês E vamos lá Bom, a maioria das coisas que vieram foi em tamanho normal, né? Full size E até foi engraçado na hora que eu peguei, eu senti a casa meio pesada E eu, gente, o que tem aqui dentro? Então, primeiro eu vou mostrar esse... O único produto que veio, tipo, é... A mostra grátis, né? Miniatura Que foi esse negocinho aqui, ó Deixa eu dar pra ver aí Não repara na minha unha, que eu acho que já tá saindo Ó, isso daqui Fala aqui que é... Quer dizer, aqui eu não vou conseguir ler que tá escrito chinês, japonês, tudo quanto é coisa Mas é que fala É o Nose Clean Não sei se é assim que se fala Que é um adesivo para limpeza profunda dos poros do nariz Então é como se fosse um adesivo mesmo, né? Que você coloca, quer dizer, pelo que eu entendi, né? Que eu não usei E aí aqui, né? Como sempre tem esse papelzinho aqui Que mostra todos os produtos Explica, né? O preço, como tem que ser usado, né? Essas coisas assim Então esse produto aqui é um adesivo para colocar aqui no nariz E tirar os cravinhos Fazer uma limpeza mesmo profunda Geralmente tem mais cravo assim no nariz, tipo eu, por exemplo Bom, eu amei isso daqui Sou doida para testar Porque eu sou cheia de cravinho aqui no nariz E aqui fala que o preço sugerido é de R$9,88 No caso eu acredito que não seja esse, né? Deve ser um outro maiorzinho, né? Veio também esse cupom aqui, ó Que é um super desconto de R$25 No site básico.com Eu já dei uma olhada e vi que eles vendem roupa feminina, masculina e tal Eu só não vi direito mais ou menos o estilo de roupas e tal E também vem um outro papelzinho assim, ó Deixa eu ver se dá para ver aí Ó, dá para ver, né? E esse daqui fala que Parabéns você ganhou uma massagem Massagem De 30 minutos Da Onodera Estética E agora vem a melhor parte, assim Os melhores produtos Primeiro eu vou mostrar esse daqui Que foi o que mais me chamou a atenção Está até aqui em cima Porque ele veio vazando um pouquinho Esse produto aqui, ó Dá para ver aí, ó Da Rouge Ele tem um cheirinho muito gostoso Muito gostoso mesmo Assim, meio docinho, sabe? E aqui fala que é um body splash Da linha Rouge E tem uma suave fragrância Com uma combinação de cassis, morango, limão verde Ideal para ser aplicado em todo o corpo Não apenas após o banho Mas também em qualquer momento do dia E o preço sugerido dele é de R$29,90 Esse aqui é o tamanho full size Esse tamanho é normal Então ele vem desse tamanho assim Bem grande mesmo, ó Mais do que minha mão assim, ó Tá vendo? E tem cheirinho, gente Delícia, assim É um cheirinho bem suave mesmo, sabe? Não é muito forte, assim O outro que também me chamou muita atenção Foi esse produtinho aqui, gente Olha que lindo Só a embalagem dele Eu achei fantástica E esse aqui é um perfume Ele é o Cizone Também não sei se é assim que se fala Ai, meu Deus Eu não sei como é que se fala nada Também, né? Em tamanho normal E olha como é que ele tem a embalagem Linda Eu adorei Ó Ele é assim, ó Tem esse negocinho aqui Ó, tá vendo? Aí tira E ele é assim Eu achei ele muito lindo E ele tem um cheirinho assim Bem doce, sabe? Pra quem não gosta de cheiro doce De perfume Não vai gostar não Porque tem um cheirinho bem doce mesmo O preço sugerido dele É de R$58,00, tá? Ele vem em 50ml Veio também Esse produtinho aqui, ó Esse aqui Ó Esse aqui é para cabelo Eu tô fazendo assim, gente Pra tirar um pouco da luz, tá? Aí aqui fala Ele é da Caedo Ele é o Nanodose Ampula condicionante Que promove brilho e luminosidade Com alta concentração de óleo de argã E óleo de macadâmia Que são ricos em antioxidantes naturais Conferindo aos fios O brilho radiante Maciez e sedosidade Aí aqui fala o modo de usar, né? E tal E esse aqui também é O tamanho normal dele Vem em 15ml E o preço sugerido dele É de R$35,00 E os outros três produtinhos Que são os últimos produtinhos, na verdade Foram todos de maquiagem Então Veio Os três que eu vou falar agora É da marca Ézica Aí veio esse aqui Que é um lápis de sobrancelha Dessa marca É um lápis normal mesmo Da cor preta Eu achei meio coisa, né? O lápis de sobrancelha Da cor preta, né? Assim Mas aqui fala Deixa as sobrancelhas definidas Dando maior expressão ao olhar Cor intensa Acabamento natural Produto à prova d'água Duas opções de cores Tem o negro e tem o natural No meu caso veio o negro Eu não sei se em outras O brown box vão vir de outra cor O preço sugerido dele É de R$16,00 O outro produtinho Foi esse batom aqui, ó Também dessa marca A embalagem dele Eu achei muito bonitinha Essa embalagem aqui Vermelhinha E é esse batom Máxima cor Com FPS 18 Ó Ele é assim A embalagem dele Eu já vi, claro A cor dele Ah, né? Na pontinha ele é assim Tipo tem um espelhinho, sabe? E a cor dele é uma cor Que eu não tenho Olha Aí eu acho que tá parecendo Um pouco mais vermelho Do que ele é Mas ele é mais assim Puxado pro vinho, sabe? Ó E ele é super pigmentado Gente, eu só passei assim E já deu Tons vibrantes Graças a cores puras e intensas Desde a primeira aplicação E realmente Vocês viram que eu passei aqui Com FPS 18 Possui textura cremosa E oferece 10 tonalidades Ah não A textura dele é cremosa Tá E oferece 10 tonalidades Esse aqui meu É a cor Eu acho que o nome é esse Rojo Amor Eu acho que é Mas é um tom assim Muito bonito, sabe? O vermelho é muito bonito Eu não Tem um cheirinho gostoso Eu não conhecia essa marca E parece ser Realmente parece ser Ótimo Eu adorei a embalagem Também dela Muito bonita E o preço sugerido dele É de 19 reais, tá? E o último Também tamanho full size Veio essa palhetinha aqui De sombras, ó Ela é pretinha Mais ou menos A mesma embalagem Assim do Do batom, né? Aí você abre assim Aí tem o espelhinho Aí aqui vem as quatro cores, ó Aí vem esses dois também Aplicadores assim, ó Aí tem uma proteção aqui, sabe? Que eu achei bem legal Ó Você tira isso daqui O aplicador fica em cima Aí vem a cor Olha que lindas Lindas, né? É mais puxado assim Que tons de azul São três tons de azul E um meio dourado Assim Enfim Vou ler aqui, ó Oferece cores intensas Ótima aderência E textura aveludada São onze estouros Combinações diferentes Pra você montar Um look novo A cada dia O meu veio esse aqui, né? Como já mostrei Eu não sei se tem Alguma cor específica Eu acho que é Turquesa Design O preço sugerido dele É de 39 reais E aqui atrás Vem uma opção Essa pra você De look, né? Pra você montar Aí deixa eu testar aqui Só pra vocês verem Mais ou menos a pigmentação Ó Peguei as quatro cores Parece ser bem pigmentadas Pelo menos passar aqui, ó Tá vendo? Mas eu adorei essa caixinha, gente De verdade Primeiro porque tem Muitos produtos full size, né? O que, pelo menos Na outra caixinha Não tinha tantos produtos full size Assim E o valor, né? Assim, só esse perfume aqui Já o valor que eu paguei Na caixinha Que foi de 50 reais, né? Esse aqui foi 58 Então eu gostei muito Então Essa foi a caixinha de novembro, né? Da Glambox Espero que vocês tenham gostado também E se vocês também receberam A caixinha da Glambox Desse mês Com alguma coisa diferente Me contem aqui embaixo Nos comentários Tanto no YouTube Quanto no blog Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no meu canal E me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Beijinho Tchau, tchau Tchau Tchau